Olha só, a Polícia Federal deflagrou hoje uma operação para fiscalizar as escolas de formação de vigilantes em todo o Brasil. E a ação também cumpriu mandados em Natal de Mossoró. E o nosso repórter Leonardo Juliermi está ao vivo no sindicato dos vigilantes para repercutir exatamente o assunto. Cadê o nosso querido repórter ao vivo aqui na tela da audiência? Já está no ar, já está no ar. É você, meu amigo Leonardo, sobre essa operação da PF em todo o Brasil. Boa tarde. Boa tarde, Mario César. Boa tarde a todos. Exatamente, foi hoje pela manhã que a Polícia Federal deflagrou essa operação fiscalizando escolas de formação de vigilantes em todo o Brasil. Ao todo, 300 policiais federais participaram da vistoria em 256 escolas de vigilantes em todo o Brasil. Aqui no estado do Rio Grande do Norte foram três unidades de duas empresas. O objetivo dessa operação é justamente saber se está tudo dentro dos conformes, com relação, por exemplo, a carga horária, ao controle de frequência dos alunos, a observância da quantidade máxima de alunos permitida em sala de aula, a regularidade dos instrutores e também a quantidade mínima de tiros prevista para cada curso. E aí A